Consumidores super endividados porque perderam o emprego, tiveram uma doença grave ou uma morte na família, tem planos alternativos para renegociar as dívidas. Depois de uma avaliação, os bancos diminuem e até retiram totalmente os juros para facilitar o pagamento. Honrar com o pagamento das contas mensalmente não tem sido fácil para milhões de brasileiros. E em tempos de vacas magras, o bom mesmo para o consumidor é ficar atento para não ter complicações com multas e outros encargos que geralmente incidem para os que ficam inadimplentes. A primeira sanção prevista pela legislação seria a negativação do nome desses consumidores nos serviços de proteção ao crédito. E em segundo lugar, e em última instância, seria mesmo ações judiciais, execuções. Mais de 56 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo o último estudo do Serasa Consumidor. O número é maior em relação ao mesmo período do ano passado. As dívidas ultrapassam os 240 bilhões de reais. Para 73% dos entrevistados na pesquisa, a situação financeira pessoal piorou em 2015. Perda do emprego e aumento no custo de vida são os principais motivos para o super endividamento. E com menos dinheiro em mãos, os empréstimos bancários acabam ficando em segundo plano na somatória das contas das famílias. O problema é que deixar de pagar as parcelas não é uma boa saída, já que os juros e as multas são altos. Nesses casos, os consumidores devem procurar os credores e renegociar as dívidas. O representante da FEBRABAN também lembra que em casos de morte de familiar, desemprego ou doença grave, os bancos são obrigados a apresentar planos alternativos de renegociação de dívida. Neste caso, o consumidor comprovando essa condição de super endividado e essas condições objetivas de que reduziu a capacidade econômica, o banco está obrigado a apresentar uma proposta de renegociação com remissão total parcial dos juros cobrados. E não custa nada reforçar. Na hora de fazer o empréstimo, não deixe que as parcelas ultrapassem 30% da renda mensal familiar. Opte pelo parcelamento mínimo para evitar juros altos. Quando for usar cheques pré-datados, anote os números das folhas e as datas previstas para os descontos. Com relação ao cartão de crédito, não se baseia apenas no valor das parcelas, mas o quanto a nova compra vai impactar no valor total da fatura. Já o cheque especial deve ser evitado ao máximo, porque os custos incidem diretamente na folha de salário, ou seja, o cheque especial é descontado assim que seu salário é depositado em conta. Obrigado. Obrigado.